discutida e voltado, perante-se com a circunstância de em 2014-2015, a APMJ já teve discutido esta questão a quando do processo de ratificação da Convenção de Istambul e da necessária adaptação de alguma legislação portuguesa à Convenção de Istambul, e mesmo anteriormente em 1996 havia já feito um coloquio sobre este mesmo tema, também com magistradas espanholas com a assinança deste webinar, uma vez que nesta matéria, como em outras mais, o reino vizinho, nos pode ensinar muita coisa. A ideia é, portanto, discutir o tema sobre vários ângulos, sobre várias perspectivas, em função de vários conhecimentos, saberes e experiências. E fomentando esta discussão, fazer depois uma síntese para que, em devido tempo, possamos entregar na Assembleia da República uma outra proposta, outra relativa à que entregámos já em 2015 e depois em 2019, uma outra proposta para que esta matéria possa receber a necessária e digna regulamentação jurídica. Posto isto, eu passo a palavra à Dra. Rita Motti-Souza, Procuradora da República e coordenadora desta campanha no seio da APMJ. Muito obrigada, Teresa. Muito boa tarde a todas e todos e aos convidados e a quem nos está a ouvir e a assistir. Eu permito-me, antes de mais nada, dizer que nós vamos realizar, que a APMJ realiza um outro webinar no dia 9 de setembro, na mesma hora, e que conta com a presença da senhora doutora Ana Paula Rosa, da representação da Organização Internacional do Trabalho em Portugal, da senhora magistrada Lúcia Ruano, que é juíza no julgado de violência sobre a mulher em Madrid, e da senhora conselheira Tereza Feira, que acabou de fazer a apresentação da campanha e do seminário, e que é juíza conselheira no Supremo Tribunal de Justiça e Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Dedicando-me agora aos nossos e às nossas ilustres convidadas, eu quero agradecer muito a participação do orador e das oradoras neste webinar. Estou convicta, e está a APMJ também convicta, de que esta colaboração será extremamente enriquecedora no debate que é urgente fazer sobre o tema do assédio e do assédio sexual, tanto mais que cada uma à sua maneira e em função dos seus conhecimentos e experiência profissional pareceram ser à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas as pessoas mais indicadas para lançar e aprofundar este debate. Como sabem, a sessão de hoje do webinar conta com a presença de Dalila Carmo, que é atriz, da doutora Carla Elina Tavares, que é presidente da CIT e do senhor professor Bernardo Coelho. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação das convidadas e do nosso convidado. Dalila Carmo é atriz e formou-se no Acta Studio, em Nova Iorque, entre 1996 e 1997. Foi distinguida com vários prémios, com a menção especial de melhor atriz no Fantasporto, vencedora de prémios de melhor atriz nos Prémios Sofia e nos Globos de Ouro. Trabalhou com diferentes companhias de teatro, com a Comuna e também na Companhia Teatro de Almada. É conhecida do grande público pelos seus trabalhos em audiovisual, em teatro e dispensa muitas outras apresentações em virtude dessa proximidade que tem com o público português. O senhor professor Bernardo Coelho é sociólogo e é professor assistente convidado do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É investigador e membro fundador do Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade de Lisboa. Ensina Sociologia do Gênero, Teorias Sociológicas Contemporâneas e Métodos e Técnicas de Investigação. E é um dos coordenadores da secção temática de gênero e sexualidade da Associação Portuguesa de Sociologia. Integrou a equipa coordenada por Anália Torres, que elaborou um grande estudo sobre assédio sexual e moral no local de trabalho, que decorreu entre 2014 e 2016. A senhora doutora Carla Eliana Tavares é presidente da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, é licenciada em Direito, foi advogada, foi deputada à Assembleia da República entre 2015 e 2019 e é desde janeiro de 2020 presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Agradeço novamente a presença do nosso orador e das oradoras e começo por me dirigir à Dalila Carmo e gostaria que a Dalila nos pudesse falar sobre se, do seu ponto de vista, a cultura do assédio, maiormente do assédio sexual, como que faz parte da equação para quem trabalha no meio artístico e do audiovisual e isto resulta com alguma evidência deste movimento mito, do caso Weinstein, que comentário é que isto lhe merece, Dalila Carmo? Tenho a palavra. Obrigada por este convite, eu como não sou uma especialista nesta matéria, portanto tomei a liberdade de fazer alguma dissertação sobre o assunto e um breve sumário também de algumas coisas de percurso. Em relação a, sobre o assédio, fazer parte da equação na vida profissional de matriz, bom, eu vou começar aqui por ler o meu textinho. Eu gosto de acreditar que é cada vez menos este o caso, mas a verdade é que as hierarquias no cinema e no audiovisual vivem da dinâmica provocada pela desigualdade dos sexos. O caso Weinstein foi importante porque foi preciso que várias mulheres se juntassem, se unissem, para vocalizar um comportamento que é inerente a alguns tipos de líderes e que é responsável pelo utilitarismo da exposição. Ou seja, os atores não vivem sem exposição e a linha que separa o assédio do elogio ou do insulto é muito tênue. Falando ainda sobre o caso do Weinstein, o que para mim ainda é mais complexo é que revela também um padrão de comportamento prolongado ao longo de vários anos. Ele representa o perfil do Big Boss, sem o qual ninguém faz filmes, portanto, isso coloca alguém que vive também da exposição automaticamente num lugar inferior, numa posição de submissão. Mas é possível fazermos filmes sem sermos vítimas de comportamentos de assédio e sem colocarmos em evidência essas fragilidades desta hierarquia. O assunto do assédio também é ambíguo porque essas mesmas desigualdades por vezes são usadas a favor dos dois lados da hierarquia. Por exemplo, eu já me apercebi de estar a ser vítima de assédio ou de aproveitarem o meu lugar de jovem, adolescente e ingénua, porém também já me servi dessa mesma ingenuidade para ser mais persuasiva em relação a alguma coisa que eu quisesse demonstrar ou fazer. Assim, o tema do assédio não tem apenas um ponto de vista, mas eu diria que na maioria dos casos tem uma mesma emoção associada, o medo. Seja o medo de não ter um papel no futuro e, por isso, acomodarmos o assédio quando esse nunca deveria ser um comportamento aceitável, ou servirmos-nos da posição onde julgamos encontrar-nos e deixamos-nos ficar nesse lugar onde nos colocam, da jovem adulta ingénua que ainda não percebe como é que funciona a dinâmica, mas que no fundo percebe e usa essa ambiguidade a seu favor. Retomando o caso do Einstein, ficamos também a saber que atrizes, como a Rosana Arquete, por exemplo, que rejeitaram o comportamento do produtor foram afastadas de projetos e foi difícil para elas recuperarem disso e encontrarem novos papéis. Visto assim agora e sabendo nós claramente deste tipo de problema, parece quase ridículo e surreal que esta seja uma prática comum por ser tão grosseira. Mas é. Tornar o assédio num assunto menos tabu começa por falarmos dele e endreçarmos o problema pelo início. O movimento Me Too não é apenas um desafio ao male entitlement, ao privilégio masculino, convida também a que se coloquem questões sobre outros padrões no comportamento masculino. Desde a tradição da condescendência perante o trabalho de uma mulher, à agressividade sempre que a mulher se tenta afirmar como igual, porque isso se coloca numa situação de vulnerabilidade. Ou ainda quando o assédio é uma desordem comportamental compulsiva. Felizmente nem todos os homens se enquadram nestes critérios. Percebemos também que desde o movimento Me Too, que o movimento Me Too revelou o modo desoperandi de muitos homens em posições de poder. O seu poder desapareceu, logo o nosso frisson de abjeção também. Por isso o magnetismo que tornava o homem mau sexy também está a desaparecer. Contextualizando um pouco o tema e para falar com mais propriedade sobre as questões de desigualdade de género, eu sinto necessidade de dar uma cronologia ao meu percurso. Eu sou atriz há mais de 30 anos, comecei no Porto, Rita, a estudar em 1990, num curso do Porto. Ao longo deste tempo nem sempre foi fácil descoordinar o essencial do acessório ou quando a minha decisão foi voluntária ou induzida. Cheguei a Lisboa em 1993, aos 18 anos. No primeiro trabalho em que participei, um filme espanhol, filmei completamente nua em metade das cenas. No segundo espetáculo de teatro onde participei, estive também em nu integral durante uma hora e meia, ou seja, a duração total do espetáculo. No filme, que era um filme passado no século XVII, muito bem escrito e realizado por um prestigiado realizador espanhol, metade das atrizes jovens tinham de se despir. Na peça encenada por um encenador polaco, sobrevivente de Auschwitz, o pretexto para a minha nudez era a de que eu faria uma criança sobrevivente ao Holocausto. Além de mim, mais ninguém teve de se despir num espetáculo. Tendo em conta que sempre tirei a roupa sem qualquer constrangimento, nunca questionei ser eu e não outro qualquer a fazê-lo. Estava ali em nome de uma arte, corpo e voz, ao serviço das minhas personagens. Numa manhã de ensaios em que não fui avisada de que haveria uma conferência de imprensa, foi-me pedido que tirasse a roupa nos ensaios do meu monólogo para experimentar a cena tal e qual como a faria durante as apresentações. Era uma cena que eu tinha de correr no meio das pessoas completamente nua. Despim! Meia hora depois a sala encheu-se de jornalistas, fotógrafos, outros colegas atores, etc. E o encenador pediu-me que fizesse para as pessoas presentes as cenas que tínhamos acabado de ensaiar. Exato, eu não fui avisada de que esta apresentação desta conferência de imprensa queria acontecer. Respondi que faria essa mesma apresentação da cena na condição de ou não ser fotografada pela imprensa, se queriam ter imagens de ensaio, poderíamos chamar o resto do elenco, ou então que me vestiria para a apresentação por achar que a descontextualização da minha nudez não iria contribuir em nada para a saudável divulgação do espetáculo. Aceder ou não fotografar? Quando cheguei ao foie do teatro, no final da apresentação, fui confrontada à frente de toda a gente, quem te deu autorização para impedir que te fotografassem? Respondi, eu mesma. Não fui avisada de que os senhores chegariam à sala, não sou a única atriz desta peça, não entendo porque é que o meu monólogo nua tenha de ser a imagem deste espetáculo. Ao fim de uma troca de palavras desagradável, ouvi, tadinha, é nova, tem vergonha. Não a tinha, nunca tive vergonha de me despir, mas intuitivamente, e apesar da ingenuidade dos meus 18 anos, senti quando o propósito daquilo que me pediam não teria a mais nobre das intenções e por isso seria gratuito e injustificado. Muitas vezes a minha lucidez era extemporânea, pela dificuldade em distinguir os conceitos de conflito e assédio. No conflito os problemas são explícitos, há uma guerra aberta onde cada parte defende o seu ponto de vista, há uma intenção explícita da necessidade de resolução de um problema. No assédio, por outro lado, estão em causa coisas não ditas, intenções subentendidas, conflitos não resolvidos que transitam para um domínio do não dito. Como atriz, e sobretudo como atriz jovem, eu fui confrontada várias vezes desde a minha adolescência, entrei para o curso de teatro com 16 anos, com comportamentos algo abusivos e que eu atribuí ao facto de me comportar como uma lolita, uma adolescente provocadora, que até gostava de despertar algum interesse alheio, mas que não tinha grande noção das eventuais consequências de tal comportamento e que por isso seria eu mesma a causadora responsável pelas ditas aproximações forçadas. Passei rapidamente da reação de surpresa e de me fazer desentendida para uma atitude mais agressiva. Aos poucos fui ficando, segundo eles, mais malcriada, ingrata, malfeitio, irracessível. O cordeiro manso desapareceu rapidamente da minha personalidade e soube sempre, a partir daí, estamos a falar do meu segundo ou terceiro ano em Lisboa, defender-me com mais ou menos humor, mais ou menos o volume de voz de todas as aproximações duvidosas que me eram feitas por realizadores, autores, produtores, foram algumas. Nenhuma delas me trouxe traumas, perdi eventualmente um papel ou outro, ganhei mais à frente noutra produção. Para mim, naquela altura, tornou-se imperativo afirmar sou boa naquilo que faço, vou valer-me disso a qualquer custo, não quero e não preciso de passar por situações de humilhação em que a minha vulnerabilidade, consequência da idade, falta de experiência no mercado, dificuldade financeira, precariedade, etc., podem ser usadas contra mim, como o alibi perfeito, para me obrigar a aceitar normas pouco ortodoxas, ou destituir-me de opinião e vontade próprias. O medo é o motor do assédio, tanto do assédio moral como do assédio sexual. Explicitamente, em relação ao assédio sexual, não me considero uma vítima, quer dizer, somos vítimas sim, mas não tenho a mesma reincidência pelo facto de eu ser de facto uma pessoa bastante vocal nas minhas causas, por isso também me tornar inconveniente, mas costumo apresentar-me assim, eu conheço até diversos casos de mulheres que sofreram de assédio sexual, mas também não me competo mencioná-las por palavras minhas, e portanto, como eu me costumo apresentar vocal, ruidosa e assertiva, sofro de outro género de assédio com muito mais frequência que é o assédio moral. Em todas as situações há evidentemente a componente de abuso de poder e acentuado desequilíbrio e hierárquico. Numa profissão onde a imagem é considerada uma marca e em que aparentemente todos querem competir por atributos físicos, de que maneira podemos salvaguardar a integridade de quem quer chamar a atenção, porque estamos também a falar de um meio onde critérios tão subjetivos como beleza e objeto de desejo são facilmente confundidos com o talento, não é? E assim vivemos permanentemente neste jogo mascarado boas intenções. Pergunto-me, de que maneira posso contribuir para este tema tendo em conta a minha experiência pessoal e do que posso falar com mais propriedade realmente é das sucessivas tentativas de me domesticarem, de me destituírem de opinião. Ou seja, eu considero-me vítima repetidamente da assédio moral, sempre me considerei bastante resistente à formatação e ao padrão, sou uma atriz que gosta de tomar iniciativas, de lutar por melhores condições de trabalho, sou eficaz e rápida nas resoluções de problemas mas também atenta quando eles aparecem, competente mas ocupo espaço e tendo em conta o nosso modelo de trabalho colaboro ativamente na integração do grupo mas não me destituo de personalidade individual e essa liberdade tem vindo a ser chamada ao longo dos anos de inconveniente. Partilho mais um exemplo. Tomei a liberdade de telefonar ao meu superior para resolver um problema qualquer porque não tenho primeiro receio de estabelecer o diálogo nem me deixo intimidar por ele e este meu telefonema começou, originou, começou rapidamente a circular o boato de que a minha iniciativa teria sido uma ameaça quando não foi eu quis de facto resolver um problema e de que a pessoa em causa só poderia ser o meu amante. Portanto, o meu poder de decisão tem, às vezes, tenho tido assim algumas interpretações que também podem isto já é a minha leitura não é acentuar mais uma vez alguma vulnerabilidade alguma fraqueza alheia seria eu julgada da mesma maneira se fosse do sexo masculino e telefonasse ao meu colega superior de que maneira o facto das minhas atitudes serem constantemente descredibilizadas empoladas chamadas à razão não é uma consequência à desigualdade de género onde a imagem do estereotipado sexo fraco vai inevitavelmente passar pela atribuição do rótulo da atriz em colapso ou neurótica aconteceu por exemplo quando eu fui internada por um problema ginecológico grave a narrativa transmitida para justificar a minha ausência das gravações no dia do internamento foi a de que eu tinha tido uma pequena crise nervosa de cansaço e não o que de facto aconteceu e eu partilhei com a equipa de produção miomas com dimensões irregulares e um abscesso na trompa as primeiras pessoas a quem eu liguei do hospital numa sexta-feira à noite foram precisamente os responsáveis pela produção desse mesmo trabalho que de todas as maneiras se mostraram bastante cuidadosos apenas que a cadeia hierárquica por onde circula a informação é infinita e quando chegou ao topo revela-se que afinal ela teve uma crise nervosa podemos sempre dizer que os assuntos ginecológicos não foram mencionados por pudor mas seria evitarmos o problema em questão o machismo no nosso meio é também intrínseco e a muita gente do sexo feminino e o mal começa precisamente aí enquanto compactuamos com esse estigma de mulheres neuróticas ou menstruadas logo doentes somos contratadas também para serem falíveis porque a máquina não se coaduna com falências mesmo que involuntárias ou justificadas e além do medo pelas eventuais represálias o estigma do nosso desequilíbrio é outro dos fatores inibidores da vontade das mulheres falarem sobre comportamentos abusivos porque o reconhecimento da mulher como vulnerável mas que não quer dar parte fraca e por isso fica calada para não manchar a reputação de pessoa que se sabe controlar ao encontro também daquilo que uma educação machista e patriarcal promoveria no sexo feminino ser dócil respeitadora da vontade do homem e bem comportada pronto e acaba aqui o meu texto falei sobre várias coisas eu sou risumática portanto não me centrei só não me foquei só na questão do assédio porque não sabia de que forma por que ângulo é que havia de pegar neste tema e portanto generalizei um pouco sim e falei das coisas que nesta indústria me têm acontecido mais e sobre as quais as que me afetam particularmente e quando eu digo particularmente não é só por causa da conduta masculina mas também de mulheres porque eu acho que é uma indústria machista também a começar por muitas mulheres e sim e é isso e não me compete mencionar as histórias que não sejam as minhas Obrigada muito obrigada pela tua intervenção jeruína e enfim que é muito esclarecedora e muito equilibrada eu não sei se temos connosco já o senhor professor Bernardo Coelho Olá senhor professor muito boa tarde boa tarde conversando Obrigado.